É Amor É Amor É Amor Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de lidar com vocês Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria, alegria E agora é hora Dos todas poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsam as invejosas Que ficam de cada Hey, I just left you This is crazy Now hit my number So call my name Aleluia It's raining men Amen It's raining men Aleluia It's raining men Oh, oh, oh I am descer Que a gente se ama Oh, oh, oh I am descer Que a gente se ama Oh, oh, oh Mas ia descer Que a gente se ama Não tem capa Não tem o teto E se ficar comigo É porque gosta Do quê? Tá bonito demais Mas é tão gostoso Tanto Ah, 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 ah Que levo, levo Ei! Ei! Ela é amiga da mimando Quero nem saber Que eu vou pra cima Pra cima Ela é amiga da mimando Quero nem saber Que ela é novinha Tanto o estourado O ator estourado O ator estourado E o meu amor Meu culpado Oh, oh, oh Eu te amo Porque o meu amor Isso é minha filha Não tem o pão Do cá